Marcas com propósito definido valem 18% a mais do que marcas sem propósito e a Ártico oferece uma gestão estratégica para integrar negócio e comunicação e a sua marca no mercado. A história da Ártico é a junção da experiência de três profissionais da área da comunicação que juntos decidiram empreender e colocar no mercado uma agência de publicidade diferente com foco na criatividade e na estratégia integrada. A Ártico surgiu em 2004, ela surgiu de uma junção de eu e mais dois sócios. O Rodrigo é mais responsável pela área de varejo da agência, o Marcelo mais responsável pela área de design. Nós trabalhávamos juntos em uma agência de publicidade na época, 18 anos atrás, essa agência na época fechou. Como eu sempre atuei na área de atendimento, novos negócios, eu então criei uma rede de relacionamento onde eu dei continuidade nos nossos serviços e se passaram-se já 17 anos. Instalada em Campinas, em um espaço amplo e bem decorado, a Ártico oferece atendimento a nível nacional, através de um time de mentes criativas com mais de uma década de experiência no mercado. Nós temos um time de 25 pessoas, são profissionais especializados em diversas áreas, planejamento, branding, design, mídia, enfim, são várias características que compõem um time diferenciado, que é onde a gente consegue gerar resultado para os nossos clientes. Segundo Alex, os cases de sucesso da Ártico são resultados de uma metodologia de trabalho integrado, que envolve todos os colaboradores da empresa em uma mesma visão estratégica, desde o planejamento até a entrega do projeto. Como que a gente entrega isso? Através de seis áreas de atuação, que é a branding, gestão de marcas, pack, design de embalagem, varejo, que é o entendimento da jornada do consumidor, digital, né? Aí dentro desse contexto envolve muitos serviços também. Learning é workshop, palestras que a gente desenvolve, consultoria, a gente tem também uma consultoria em inovação. Ao longo de sua trajetória, a Ártico coleciona cases de sucesso. A agência também é referência pela fidelização de clientes, alguns com mais de dez anos de parceria. A gente faz os sprints aqui diariamente, onde a gente traz todo o time para discutir ideias, onde todo mundo compartilha conhecimento, compartilha ideias. Independente da complexidade do projeto que a gente vai tratar, a gente consegue envolver todos os nossos colaboradores. E eu acredito que é esse modelo de negócio, é esse modelo de trabalho que faz com que a gente consiga avançar e trazer uma agilidade e criatividade para os projetos.